Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de visitas após mãe tumultuar o hospital onde a filha está internada. De acordo com o processo, a criança diagnosticada com anencefalia e microcefalia estava internada desde 2018. E as visitas foram suspensas depois que a mãe, em várias ocasiões, ameaçou funcionários e criou tumultos no hospital. Na época da internação, a mãe era menor de idade e segundo o processo, usuária de drogas. Passados nove meses desde a admissão da criança no estabelecimento de saúde, uma das provedoras do hospital, com a concordância da família da menor, ajuizou a ação de guarda e regulamentação de visitas para que a criança pudesse continuar recebendo os tratamentos necessários. O juízo de primeiro grau deferiu a guarda definitiva da criança para a provedora da instituição hospitalar, sob o fundamento de que a medida atendia às necessidades da criança e não impedia as visitas da mãe. Contudo, o Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão das visitas da mãe ao hospital. Isso porque a mãe desacatou os funcionários e não aceitava as regras da instituição. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Inconformada com a decisão, a mãe impetrou habeas corpus no STJ, alegando que impedir as visitas resultaria na restrição à liberdade de locomoção dela própria e da filha, com impacto na liberdade de convivência entre as duas. O relator na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, observou que no caso dos autos não há nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção, não sendo o habeas corpus a via adequada para defender o direito de visitas. Segundo Moura Ribeiro, questões de direito de família são reservadas às varas cíveis, principalmente pela impossibilidade à apreciação aprofundada de provas em sede de habeas corpus. O relator apontou ainda que as graves condutas atribuídas à mãe não contribuíram para atender ao melhor interesse e à proteção integral da criança. Desta forma, por unanimidade, o colegiado manteve decisão judicial que suspendeu temporariamente as visitas da mãe à filha.